Então, amores, vamos lá, vamos começar. Ai, eu tenho que olhar pra essa câmera aqui, isso aí. Vamos começar, o celular aqui tá horrível, peraí, deixa eu dar uma ajeitada, acho que assim tá bom. Vamos começar, não repara o meu cabelo, que eu estava de capacete, tá bom, pessoal? Ai, o celular tá horrível, deixa eu chegar um pouquinho pra trás. Vamos lá, então, tirar mais um pouco aqui, peraí. Ai! Ai, 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 mas ok.